Olha aí pessoal, olha o tamanho do jundiá cara Olha aí ó E aí gurizada ó Estamos aí com quem hoje na Verdo Rio ó Com a nega velha rapaz Estamos aí ó, ó a filhota Ó a filhota aí ó Dá um oi pro pessoal filha Oi Você quer saber de perto da água velho Temos aí ó, aquela laje bonita de novo Temos com uma linha na água já Dá uma brincadinha aí um pouquinho Fazer um soltãozinho no fogo aí né A carninha assada Tá pessoal, saiu um peixinho também mostrando Na hora que se nós tiver com a carne pronta ali Mostra também tá Fica aí com nós aí Acompanha o vídeo Tchau 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 não é eu, é o rio, né? Aí vocês tem aí, ó, encerrando o vídeo, já juntei uma nossa estralinha aí, a esposa aí, ó. Tá tchau, esposa! Tchau! Show de bola. Aí, ó, foguinho apagado, deixamos no jeito aí, né? Nossas estralinhas terminando de recolher aí, ó. Tá, pessoal? Aí, então, aquele pedido sempre, né? Se você gostou do vídeo aí, curta, comenta, compartilha com seus amigos aí, tá? Pra fortalecer cada vez mais o canal aí. Show de bola, pessoal! Deixe seu like! Deixe seu like se você gostou do papai! Vamos, peixe! É, deixa o like se você gostou de ver o papai pegar peixe. É isso aí, pessoal. Tudo de bom? Fica com Deus! E até o próximo vídeo!